Namastê! Gratidão! Tudo bem com você? Muito feliz de estar na sua companhia. Obrigada por você me deixar entrar na sua casa. Eu quero te pedir um favor. Se inscreve no canal. O canal está crescendo. Estamos crescendo bastante porque você está me ajudando. Bora crescer com o canal que trata sobre todos os temas da espiritualidade, de A a Z. E nesse de A a Z, eu quero falar o Correio Angelical. É algo que eu faço todo ano. Eu ensino em todos os cursos e eu vou ensinar para você. Dentro da mística dos anjos da guarda, lembrando que a palavra anjo significa recadeiro ou mensageiro de Deus. Os anjos estão no plano etérico, no éter, ou o que a gente chama de quinta dimensão. O que é quinta dimensão? É onde existe o passado, o presente e o futuro. Então, onde os seres que habitam a quinta dimensão são os seres que conseguem o passado, o presente e o futuro. O único ser humano que conseguiu ir para a quinta dimensão foi Saint-Germain, o mestre Saint-Germain. Ele tinha uma grande riqueza, porque a gente acreditava que ele conseguia prever o futuro. Então, ele conseguia antever algumas coisas, comprava essas coisas e ele era um homem milionário. Tanto que a gente acredita que ele tinha uma fortuna tão grande que ele chegou a ajudar reis e rainhas. Então, os anjos transitam na quinta dimensão. Às vezes eu vejo alguns místicos videntes em TV dizendo que estão na décima primeira dimensão. Gente, isso é bobagem. Não acreditem nisso. Não dá. Nós estamos na terceira dimensão. Inclusive, tem um metaverso do grupo do Facebook, que é quando a gente vai conseguir, até entrar na casa de alguém usando um aparelho, eu vou conseguir falar com você na terceira, que é o 3D. Primeira, segunda. A quarta dimensão é quando eu prevejo alguma coisa no tarot. Então, eu consigo prever emocionalmente uma situação e trago para o meu cliente uma situação que eu vi na quarta dimensão. Eu mesma já fiz um... eu deitei, eu vi um tremor e eu consegui ver o terremoto do Haiti e volto, conto para o meu grupo, fazemos oração. Três dias depois, deu o terremoto no Haiti. Eu vi as pessoas negras. E todo mundo, ah, Mônica, pode ser o Pelourinho. Mas eu via que era um país africano falando francês. Aí todo mundo falava... Ah, não é? Ah, não. Haiti não. Desculpa, desculpa. É que eu me enganei. E como eles falavam francês, as pessoas achavam que seria no Canadá, por causa de Montreal. E eu via o Haiti mesmo, né? Interessante isso, me lembrei. Então, a gente tem a questão da quarta dimensão. Então, a quinta dimensão é o mundo dos anjos. Os anjos, as pessoas veem como com asas, né? Eu mesmo posto umas imagens bonitas dos anjos com asas. Na verdade, a asa dá a ideia que eles conseguem ter uma agilidade, uma rapidez. Na verdade, os anjos, eles vão assim, numa rapidez tão incrível como se ele fosse um círculo, uma roda. Então, essas duas rodas interligadas... Sabe aqueles anéis da coleção Cartier? Eram dois anéis que usavam para representar os casais? Parecem duas rodas interligadas, girando numa velocidade muito rápida. Isso é o conhecimento do anjo. E as pessoas perguntam... Mônica, eu quero fazer um contato com o meu anjo. O que eu faço? Você pode acender uma vela. Eu ensinei sobre a vela. A vela você vai acender. Usa uma chama de um fósforo. Você pega a mesma chama do fósforo, queima a basezinha dela para colocar a vela íntegra. Não é? Você pode acender. Mas, Mônica, anjo precisa de vela? Não precisa. Os anjos são luz. Eu que preciso da luz do meu anjo. Ele, na verdade, não precisa de vela. Mas acabou virando um hábito, né? Em todas as tradições e religiões, acendendo a vela para o anjo da guarda. Mas, necessariamente, eles não precisam. Você está acendendo a vela para você. A vela coloca em atividade o teu pedido. Aí, sim, eu entendo o conteúdo da vela. Então, você pode fazer o salmo. Está aqui, ó. Estava até gravando antes. Você pode fazer a leitura do salmo. Os salmos atuam como número de telefone para você contatar o teu anjo. Você pode descobrir o nome do seu anjo através dos anjos cabalísticos, onde você vai descobrir o nome dele e o que ele faz para te ajudar. E, todo ano, eu ensino, no Natal ou no Ano Novo, o Correio Angelical. O Correio Angelical é o seguinte. Você vai escrever dez pedidos para o teu anjo. Você vai escrever ao meu anjo da guarda. Embaixo, você vai escrever o seu nome de registro. E aí, você vai escrever dez pedidos ao anjo. Os anjos, como eu disse, lembra que eu falei da esfera? Eles são muito dinâmicos. Então, você não... E, aliás, a gente faz tudo errado. Você não pode fazer um pedido mental, um pedido para o teu anjo. Tipo assim, eu quero um dia comprar uma casa. Não. Visualização criativa, gente. Visualização criativa. Eu fiz isso a minha vida inteira. Você vai agradecer como se já tivesse acontecido. Então, você vai escrever dez pedidos ao anjo, onde você vai pedir tudo o que você precisa. Número um. Eu sempre escrevo no pedido número um. Grata pela paz de espírito e da minha família. No pedido número dois. O que eu peço? Peço não. O que eu decreto? Na verdade, eu estou decretando. Grata pela minha saúde íntegra e da minha família. E descrevo as pessoas que habitam a minha casa ou a minha família. No item três. Você está sozinho? Você está sozinho? Quer encontrar o amor da tua vida? Grata pela minha alma gêmea. Por minha alma gêmea. E você pode descrever essa alma gêmea. Agora, não escreve o nome do cara que você está afim. Não é? Está errado. Das características das pessoas que você acha muito bonito. A gente não percebe, mas a gente tem um padrão visual, cerebral, que um determinado tipo de pessoa eu acho interessante. Então, descreve o que você quer. Grata ou grato pela casa própria. Grata ou grato pela casa com quatro quartos. E descreva o bairro que você quer. São dez pedidos ao teu anjo. Vai pedir por saúde, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho. Que mais, filho, que a gente pode pedir? Nossa, tanta coisa, né? Grata por ter entrado na faculdade de direito. Grata por eu ter conseguido a minha vaga como funcionária pública, como funcionária pública. Escreve. O que vai acontecer? No final da cartinha, você vai escrever. Bendito é o meu desejo, porque ele é realizado para o bem de todos envolvidos na questão. Tira uma foto, deixa guardado no seu celular. Daqui um ano, você vai ver que muita coisa que você pediu aconteceu. Porque o mundo evolui. A gente evolui. Agora, a pessoa fala assim, ah, então tá bom. Então eu vou escrever. Grata por ter ganho na Mega Sena. O pedido tem que estar dentro do seu merecimento. Na verdade, a cartinha nem precisava ter carta. Porque Deus e os seus anjos sabem o que eu preciso, o que meu filho precisa. Eles sabem. Mas isso você tá fazendo, na verdade, com a cartinha, uma visualização criativa. Onde você vai expor um conteúdo cerebral, lembrando, né, Deus como um grande arquiteto. E Helena Blavatsky dizia isso, né. A nossa aura, as nossas seis auras, porque eu tenho um corpo físico mais seis corpos. Segundo Blavatsky, é espetacular o que ela fala. A qualidade da minha aura, ela é feita através dos meus pensamentos. Então quando eu tenho uma boa qualidade áurica, significa que os meus pensamentos estão bons. Então a tua aura expande, porque os teus pensamentos e teu coração também tá bom. Então escreve a cartinha. Escreveu a carta? Pode ser de caneta? Eu gosto de escrever a lápis. Escreve a lápis, coloca dentro de um envelope. Ou se não tiver envelope, dobra o papelzinho. Coloca dentro da Bíblia. Ah, Mônica, eu não tenho Bíblia. Põe dentro do livro de Salmo. Ah, Mônica, eu não tenho livro de Salmo. Põe dentro de um caderno, põe em algum lugar, põe dentro da gaveta. Deixe durante oito dias. Sete dias, na verdade. No oitavo dia, você vai queimar a carta. Eu gosto de fósforo. Queimou. Pega uma... Como é que chama, filho? Aquela... A gente faz lasanha? Esqueci o nome. A forna. Forma. Forma. Pega uma forma, coloca o papel, queima, né, no cuidado. De repente vai cair no tapete, vai pegar fogo no tapete. Toma cuidado. Aí vai sobrar umas cinzinhas, você pega e assopra ao vento. Então, essa é o método da carta, que a gente chama de carta dos anjos. Eu ensino essa carta há 40 anos. Eu sei que tem muito famoso no Brasil que faz. Eu sei que tem uma cantora que fez. E ela estourou, fez muito sucesso. Ela contou num programa da Globo que ela... Todo ano a mãe dela pedia pra ela fazer a cartinha. Faça. Mal vai fazer? Nenhum. Agora lembra. Tem a ver de acordo com o seu merecimento, tá bom? Como eu estou ao vivo numa live aqui no Instagram, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta. Mas deu pra entender? 10 pedidos e no final, bendito é o meu desejo, porque ele é, não porque ele será, porque ele é realizado. Para o bem de todos os envolvidos. Você pode fazer uma cartinha pra você, pro seu marido, pro seu filho. Seus filhos podem escrever a cartinha, seu marido também. Coloca, deixa no lugar reservado. No oitavo dia, você queima essa cartinha, tá bom? Dúvidas? Pode ser feita em qualquer época do ano? Pode ser feita em qualquer época do ano. As pessoas geralmente fazem no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, mas você pode fazer quando você quiser. Que dia da semana seria melhor? Qualquer dia da semana, não tem problema. Os anjos, eles não estão presos a dias da semana, né? Anjo é energia. Eu quero que você faça a cartinha quando você tiver com energia boa. É mais sensato do que o dia da semana. Se quiser fazer no domingo, que é o dia do sol, ou o dia do arcanjo Rafael, você pode fazer também. Tá bom? Tudo bem? Então, olha, eu vou encerrando por aqui, desejando pra você muita paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade. Porque bendito é o meu desejo. Porque ele é realizado. Amém? Namastê, gratidão.